Música Acadêmicas do curso de produção editorial da UFSM, em conjunto com o grupo de apoio e incentivo à adoção de Santa Maria, lançam aqui no Colégio Politécnico a primeira revista Gaia Santa Maria, com a temática da adoção de crianças e adolescentes. Eu e mais duas colegas, a Laura e a Valéria, nós idealizamos no âmbito das disciplinas de comunicação e cultura, produção editorial para revistas e planejamento de produção gráfica, que em cada uma dessas disciplinas se propôs que a gente fizesse um trabalho final, então nós aliamos as três disciplinas para fazer um produto mais bem concebido. Então nós entramos em contato com o Gaia, por sugestão do professor Flavie, que ele nos sugeriu um trabalho com a temática da adoção. Eles gostaram muito da ideia, então eles nos auxiliaram na definição das matérias, das pautas, dos tipos de conteúdo que a gente abordaria, que pessoas que poderiam nos falar desse conteúdo e que poderiam contribuir com a revista, fizeram essa intermediação e nós fizemos a concepção material da revista. O Gaia Santa Maria foi criado em 2015 por iniciativa de pais e mães adotivos, que trabalham pelo incentivo à adoção legal e necessária, visando a quebra de preconceitos. Na disciplina de comunicação e cultura, nós chegamos nessa temática, depois de uma conversa com a Daniela, que é a presidente do Gaia aqui em Santa Maria, que é esse grupo de apoio e incentivo à adoção, que faz um trabalho extraordinário, não só em prol das crianças que estão nos lares esperando uma família, mas em prol da própria família que quer se constituir e se reconhecer como família. Para se adotar uma criança, o primeiro passo é se habilitar para a adoção. A pessoa deve se habilitar na comarca onde mora, é só procurar o juizado da infância e da juventude, e eles vão explicar o que precisa, então vai ser feito um cursinho preparatório, vai ser feita uma avaliação social, uma avaliação psicológica, eu exijo também em farroupilha, para evitar que se habilite para a adoção pessoas que não estão preparadas para tanto. A publicação reúne uma série de conteúdos com enfoque para os direitos, ações e dificuldades encontradas no processo de adoção. O que mais nos chamou a atenção nessas primeiras tratativas com a Daniela foi o fato de que muitas crianças permanecem nesses lares até completar a sua maioridade. E essas crianças que ficam e não entram na adoção, nem na adoção tardia, elas muitas vezes carregam estigmas sociais, ou seja, aqueles preconceitos que existem na nossa sociedade e fazem com que essas crianças sejam rejeitadas, vivam à margem desta sociedade que não as acolhe. Praticamente, boa parte daqueles que estão na fila de adoção buscam crianças que são recém-nascidas, brancas e com olhos claros. E todas as crianças que fogem deste biotipo, elas ficam mais tempo nesses lares para adoção. A questão que nós temos hoje a nível do Brasil é que nós temos em torno de 40 mil habilitados, cadastrados, mas todos querem crianças pequenas. Então, acima dos 8, 9 anos é que começa a ficar difícil o encaminhamento para a adoção. Então, tem umas 6 mil crianças, adolescentes aptos para adoção, mas desses 6 mil, mais de 5 mil tem mais de 10 anos. E aí, então, há um descompasso entre os 40 mil que querem adotar e toda essa quantidade de adolescentes, principalmente, que ninguém quer adotar. Então, esse trabalho precisa ser feito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho